O menino Jonathan Dwight Jones meteu o pé para o peso pesado e a categoria até 93 quilos do UFC no momento está sem comando, não tem um rei. E a grande questão no momento é quem vai aproveitar melhor esse vácuo de poder para se firmar no topo? Será que pinta alguém capaz de replicar quase uma década de domínio da dinastia Jones ou esse cinturão vai ficar pulando de mão em mão feito batata quente? Na luta principal do Fight Night de ontem, emergiu um importante candidato a esse posto, o striker austríaco Alexander Rakic. Isso porque ele simplesmente não tomou conhecimento do número 5 do ranking, o Anthony Smith, que bem ou mal já nocauteou Maurício Shogun e Rashard Evans e finalizou o Volkan Özdemir e Alexander Gustafsson. Nesse casamento, o que chamou mais atenção foi a diferença física, de força e potência. Veio à tona o passado de Anthony Smith como peso médio. Cada golpe do Rakic era muito sentido, tanto que ele deu um knockdown com chute baixo, arremessou o Smith no chão sempre que quis e uma vez no chão não correu qualquer risco. Só não diria que a atuação foi perfeita porque ele podia ter acelerado em certos momentos para conseguir o nocaute e preferiu a segurança da decisão unânime. Aliás, vale notar que essa falta de instinto assassino já tinha ficado bem clara na única derrota do Rakic no UFC, aquela decisão dividida contra o Özdemir. De todo modo, ele ainda tem 28 anos e muita margem para crescimento. Rakic agora é top 5 e esse resultado fecha ali um grupo de 6 ou 7 nomes bem conciso. E o panorama é o seguinte, as próximas duas rodadas já estão definidas, né? Dominic Reis e Ablahovic se enfrentam pelo cinturão vago no UFC 253, o mesmo de Adesanya versus Borrachinha. Aí Glover Teixeira e Thiago Marreta fazem um title eliminator para ver quem vem na sequência. Fora os 4, Rakic, Giri Prochaska e Anthony Johnson, que deve voltar ao UFC no início do ano que vem e pelo nome que tem já chega nesse bolinho. Então se o cinturão pipocar de mão em mão ou parar com alguém, para mim vai ficar tudo dentro desse grupo. Sim, correm por fora o daguestanês Magomedian Kalaevi e talvez o vencedor de Ryan Spahn versus Johnny Walker. Mas para ser bem sincero, acho difícil que um forasteiro surpreenda esse pelotão da frente. Só é curioso notar que todos esses, com exceção talvez do Glover Teixeira, o mais equilibrado, são strikers. E a gente sabe que na trocação entre especialistas que no dia da luta estarão com mais de 100kg, a coisa tende a ficar mais parelha. Dá até para argumentar que o Prochaska é o mais habilidoso, o Reis tem o melhor boxe, Marreta é o mais rápido, Rakic chuta melhor, Anthony Johnson é o mais potente. Mas tira um pouco daqui, bota um pouco ali, na real eles parecem muito nivelados. Por isso, sinceramente, acho que não está com um cara que no curto e médio prazo vai sair um campeão dominante a la Jon Jones. E digo mais, parece que o Jon Jones saiu no momento ideal, porque também não acho que ele, já num ponto de estagnação na carreira, se manteria no trono por muito tempo, com toda essa galera mordendo os seus calcanhares. Então o meu palpite é que o meio pesado vai virar aquela loucura de alternância de poder, como sempre foi o peso pesado e o peso leve, por exemplo. E na próxima rodada, lá para o final do ano, já para vermos quem é quem, que tal o Gini Prochaska contra Alexander Rakic? E como sempre, pessoal, são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham que o futuro reserva para essa categoria? A pergunta que eu vou deixar é mais específica. Quem estará vestindo o cinturão daqui a três ou quatro rodadas? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Hoje mais cedo eu falei sobre Rob Lolle, que perdeu pela quarta vez consecutiva para o Neil Magny nesse mesmo Fight Night e ficou com uma cara feia. Vocês conferem tudo clicando no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.